Machados, situado na zona da mata norte de Pernambuco e ornamentada pelos bananais que fazem de Machados uma cidade conhecida como Terra da Banana. Mas Machados também é a terra da agricultura familiar, da avicultura, do comércio, da gastronomia, do esporte e do turismo. Mas o que Machados tem de melhor são os machadenses, homens e mulheres valentes, trabalhadores, sorridentes, gente que não se curva diante das dificuldades, que ama nossa bandeira e carrega no peito o hino que conta nossa história. Olhando o teu passado, sinto o coração bater. Vendo orgulho da tua história, meu amor só faz crescer. Machados, terra querida, rei de amar de a terra. Há 59 anos, Machados é assim, acolhedora. Parabéns, Machados e machadenses, pelos 59 anos de amor pela nossa gente e pela nossa terra. Prefeitura de Machados. Trabalhando para o povo.